A primeira coisa é não dar valor demais para a linguagem. Infelizmente, a gente confunde linguagem com comunicação em si. Linguagem é um dos aspectos ou itens da comunicação, não é a comunicação. Comunicação não é só troca de informação, não é só utilizar a linguagem para emitir ou receber uma informação, não é troca de informação. Comunicação, eu vou dar o meu conceito, a minha definição do que é comunicação humana. Comunicação é um fenômeno social onde duas ou mais partes trocam informação, equalizam estados emocionais em busca da construção de significado. Olha só que bacana. Então é um processo social, ou seja, envolve a interação entre pessoas, onde duas ou mais partes, duas pessoas ou mais pessoas, trocam informação, parte 1, mas não é a mais importante. Equalizam estados emocionais, ou seja, um contagia o outro com a emoção que está sentindo ou a emoção que está embutida na comunicação que está acontecendo. E em busca de significado, um significado comum. Comunicar vem do latim comunicare, que significa, entre outras coisas, tornar comum. E tornar comum é fazer com que as partes envolvidas entendam a mesma coisa sobre o que está sendo dito ou e ou comunicado. Então a maneira da gente utilizar uma linguagem que favoreça o processo de comunicação é a gente usar uma linguagem que seja clara, concisa, coerente. E acho que esses são os três, são oito Cs no total, mas existem esses três Cs principais. Ela ser clara, concisa e coerente. Ela tem que ter coerência, ela tem que ter começo, meio e fim, ela tem que fazer sentido não só pra você, mas sentido na cabeça do outro. E por isso que é importante você entender muito o outro. A linguagem, ela tem que ser utilizada pra esclarecer e para descobrir. Eu acho que comunicação, ela também tem que ser um processo de descoberta mútua. Ele tem que ser um processo onde as duas partes estão descobrindo uma o mundo da outra. E isso é que torna a comunicação tão fascinante. fascinante.